Esse é o Piel Pites que vai te passar visão Hoje tem bailão, é Mandela de verdade Convoquei todas piranha no grupo do WhatsApp O último DJ Piel Pites, ele quer sacanagem O último DJ Piel Pites, ele quer sacanagem Os irmãos da firma, eles querem sacanagem Pode vir pra piranha se joga no sucesso Todos os amigos, eles querem sacanagem Os irmãos da firma, eles querem sacanagem Bate, 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 bate É Mandela de verdade Biel Pites, sou Mandela, tá tocando no paredão Esse é o Piel Pites que vai te passar visão Esse é o Piel Pites que vai te passar visão Esse é o Piel Pites que vai te passar visão Hoje tem bailão, é Mandela de verdade Convoquei todas piranha no grupo do WhatsApp O último DJ Piel Pites, ele quer sacanagem O último DJ Piel Pites, ele quer sacanagem Os irmãos da firma, eles querem sacanagem Pode vir pra piranha se joga no sucesso Todos os amigos, eles querem sacanagem Arnifeta do bailão, elas querem sacanagem Bate, 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 bate É Mandela de verdade Bate, 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 bate É Mandela de verdade Bate, 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 bate É Mandela de verdade O DJ Piel Pites, ele quer sacanagem Os irmãos da firma, eles querem sacanagem Pode vir pra piranha se joga no sucesso Todos os amigos, eles querem sacanagem Arnifeta do bailão, elas querem sacanagem Pode vir pra piranha, hoje tudo é de verdade Pode vir pra piranha, elas querem sacanagem Bate, 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 bate É Mandela de verdade Bate, 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 bate É Mandela de verdade Bate, 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 bate É Mandela de verdade Biel Pites, sou Mandela Tá tocando no paredão O Ciel, Biel Pites, que vai te passar de zon O Ciel, Biel Pites, que vai te passar de zon O Ciel, Biel Pites, que vai te passar de zon